Uma de nós Uma aventura estelar Um nuvem A mente bateia Colora a minha vida Com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando pegamos nossas mãos Nós tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Swings, amizade com a loma Companheiras pra valer Venha se juntar Nós vamos Swings, fantásticas Swings Elas podem voar O raio mais poderoso Vem a marca das Wings